Oi, my friends! Vim trazer pra vocês hoje um vídeo de uma máscara chamada Super Long, que é a nova máscara da Avon, da Color Trend, Avon Color Trend, máscara para cílios, alongadora, tem 7ml na cor preta, tá? Ela está na campanha 16, com lançamento na campanha 16, olha que maravilha! Promete alongar os cílios, né? Cílios enormes, bem longos e separadinhos, um aplicador que é tudo, né? Alcança todos os fios e aplica a fórmula com precisão. Nova máscara, pequenas fibras e um grande efeito, tá? Fórmula com fibras que deixa até os menores fios do tamanho que você sempre quis, maquiagem Color Trend, é uma make divertida e ligada nas tendências, combina, né? Sim, com qualidade e o melhor é para todas, desde quem está começando até quem já se joga na produção. Alcança todos os fios com óleo de rícino, secagem rápida, alonga e separa imediatamente, né? Os fios, máscara para cílios, 7ml, no valor de 14,99, né? E ela promete ter óleo de rícino conhecido por suas propriedades de fortalecimento e hidratação, essa máscara aqui, ó, tá? Vou abrir, olha, eu comprei na promo, né? Não tenho nenhuma Color Trend, que eu tenho as bem carona, vamos ver se essa daqui, ela vai me surpreender, né? Aqui na fórmula, ó, tem água, parafim, sintético de lor, tem óleo de rícino mesmo, my friends. A validade dela fica na embalagem, ó, veio com validade até 2024, cheio de 2024. Vou abrir pra vocês. Ai, que linda! Combinou com a minha blusa, ó, muito lindinha, dourada e tipo um coral aqui em cima, bem clarinho, embaixo um coral mais da cor da minha blusa, um coral mais rosado pêssego. Ai, que linda! I amei, my friends. Vamos ver agora as cerdas dela, vai estar 14 anos. Olha, bem fininha, do jeito que eu gosto, ó. Tem um leve arqueadinho, mas é quase reta, ó. Bem juntinha as cerdas dela, ó. Bem juntinha, ó. Vou passar pra vocês agora, bem pretinha, parece ser bem preta. Não promete ser a prova d'água, eu não sei se vou fazer o teste, my friends, my friends. É a primeira impressão, tá? Eu vou testar ela o dia inteiro. Amanhã no meu story do Instagram, é... Arroba Lenny Carvalho, 921 no story do meu Instagram. Eu já vou ficar testando ela o dia inteiro hoje. Já posto lá, mas eu vou postar outro vídeo aqui. Mas vão lá no story do Instagram, que é importante pra vocês lá, sabe? Eu tenho bastante escrito aqui, mas eu não tenho lá, seguidor, porque é importante... Nossa, como alonga! Eu amei, olha. Por ela ser fininha, tá pegando os menores cílios. Ai, eu amei, my friends. Olha isso, como alongou esse negócio. Oh! Chocada, my friends. Amei demais. Não fez grumos, ó. Não fez grumos, super mega. Alongou mesmo. Vou botar os cílios de baixo pra dar uma alongadinha também. Olha, super passei de boa por ela ser fininha. Vou pegar mais, é... Aqui e vou colocar pra vocês. Agora, na segunda camada, ficou mais grossa, ó. Criou uns gruminhos, mas bem pouquinho, nem criou tanto grumo. Ai, nossa, my friends, que que é isso? Olha isso aqui, my friends. Vou fazer lá no meu store do Instagram. Vou usar ela com aquela Power Stay, tá? Vou colocar lá pra vocês. Gente, não pula o vídeo. Você perde muita informação importante. Os novos lançamentos que eu falo, vocês pulam, perde tudo. Ah, não resisti. Já vim testar, my friends. Super mega. Amei, né? Ah, pegou no meu cabelo. Por isso que é bom usar arquinho, né? Quando vai fazer. Olha, ela super mega alongou, prometeu, né? Olha a diferença desse cílio aqui, ó. Pra esse, ó. Como alongou, ela não deu volume. Ela alongou, mas deu um pouquinho, sim, de volume. Deu pouco, mas deu. Ai, eu super amei, my friends. Vale muito a pena. Agora eu vou ver se vai borrar. Vou fazer vários testes e vou jogar lá no store do Instagram, sabe? Tava um pouco baixo aqui, eu coloquei o microfone, aumentou bem, ó. Olha isso aqui, my friends. O que é isso? Super mega alongou, né? Olha aí. Tô com os cilinhos de boneca agora. Olha. Olha, eu amei, my friends. Valeu super a pena. Olha, vale muito a pena essa máscara. Não senti, assim, ela ficar dura também. Igual a Power Stay. Por ela ter esse óleo de ícino, acho que ela ficou bem top, hein? Nossa, eu amei. Alonga mesmo, olha. Super alonga, ó. Tudo que ela promete, ela cumpre, tá, ó. E essas cerdas fininhas e super juntinhas, mega ajudou aqui na... A passar, sabe? Olha. Olha. O que é isso, ó? Agora ficou as duas, bem longas, ó. Aí, vou passar várias camadas e ela não formou grumo. Dá aquela paradinha que nem todas. E aqui embaixo, ó, vou passar também. Olha. Olha, my friends, super amei, hein? Super mega aprovada, tá? Ela não é prova d'água, então acho que nem adianta fazer. Sabe? Porque ela não promete nada. Se é prova d'água, mas olha, a super mega alongou. Aprovada mil vezes, aprovada. Amei demais, super mega amei. Então é isso, my friends. Essa foi a resenha, tá? Vou deixar até algumas fotinhas aqui, se vocês quiserem, eu deixo. Ela não dá volume, mas ela alonga, né? Ela cumpre o que promete. Beijos, fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever. Já passei o perfume Rouge pra mim testar bastante ele. Amanhã já trago a resenha. Vocês sabem que eu sou bem rápida pra trazer, né? É, eu gosto que vota, my friends, quando vocês votam. Só trouxe essa daqui antes da votação, por quê? Tava muito ansiosa. E eu super mega amei, olha. Vou chegar bem de pertinho. Tchau, beijos! Tchau, beijos!